Fala galerinha da família BR Channel, estou vindo aqui para trazer uma grande novidade para vocês. A BR Channel fez a parceria com Augusto Vasconcelos, o diretor. Ele está sempre fazendo produções independentes no canal dele, ok? E nós fechamos uma parceria e a produção Vortex dele estará em nossa streaming, ok? E eu vou deixar para vocês aí um pedacinho de um trailer dessa produção que está incrível. Se você não quer perder, não deixe de fazer a sua assinatura da streaming da BR Channel. Meses depois que o novo presidente americano assumiu, um surto de violência se espalha pelo mundo inteiro. A onda de violência começou no domingo, depois do assassinato de um alemão na cidade. O presidente americano declara a guerra nuclear a Coreia do Norte e a Rússia, sem nenhum motivo e sem aviso prévio. 3, 2, 1 Cinco milhões de pessoas morrem em 72 horas. A Europa se divide e rompe com os Estados Unidos. A ONU se separa e os sete países mais ricos do mundo passam a ser inimigos. A OTAN também deixa de existir. Existem guerras religiosas por todo o mundo promovendo genocídios. No Brasil, se instala o toque de recolher às 19 horas, no Rio e São Paulo. Grupos religiosos são criados para combater o que eles acreditam ser um portal aberto que deixa o mundo desequilibrado espiritualmente. O Vaticano confirma que existem demônios soltos habitando corpos humanos pelo mundo todo, principalmente no Brasil. Sociedades secretas são formadas e outras são exterminadas. Novas religiões são formadas para confundir o povo e aliená-los. O Papa alega que o presidente americano está sob influência de algo maligno. O presidente americano ameaça bombardear Roma. Os sete países da extinta ONU ameaçam iniciar uma guerra nuclear entre si. Em breve, na BR Channel 3.